Vou reconstruir o teu altar O meu coração é o teu lar Vou te oferecer o meu louvor Entrega minha vida por amor E o que mais eu posso desejar O meu coração é o teu lar Minha adoração vai acabar Uma santidade eu vou buscar Vou reconstruir o teu altar O meu coração é o teu lar Vou te oferecer o meu louvor Entregar minha vida por amor E o que mais eu posso desejar O meu coração é o teu lar Minha adoração vou me acabar Uma santidade eu vou buscar Com o passado o tempo se tornou Ruínas as paredes do teu templo em mim Ouvi tua voz, me conquistou Que agora eu te dou, Jesus O meu coração Por tua paixão Quebrou-se as correntes da prisão Com os belos pés do mensageiro Que leva a boa nova do cordeiro Sem sangue derramado no madeiro Foi o preço pra salvar o mundo inteiro Como eu não vou me apaixonar Minha vida é toda entrega Eu me liberto por amor Um filho de Deus por pecador Despertar, desperta, desperta, seão Veste teus trajes de galá Jerusalém Jerusalém Despertar, desperta, seão Veste teus trajes de galá Porque ele vem Porque ele vem Vou reconstruir o teu altar O meu coração é o teu lar Vou te oferecer o meu louvor Entregar minha vida por amor E o que mais eu posso desejar O meu coração é o teu lar Minha adoração vou me acabar Uma santidade eu vou buscar Minha adoraçãobble O que mais eu posso dizer Que é o meu coração é o teu lugar E o meu coração é o teu coração Of meu coração é o teu lar Vou reconstruir o teu altar O meu coração é o teu lar Vou te oferecer o meu louvor Entregar minha vida por amor O que mais eu posso desejar? O meu coração é o teu lar Em adoração vou me acabar Uma santidade eu vou buscar Desperta, desperta, Senhor Desperta, desperta, Senhor Vou reconstruir o teu altar Desperta, desperta, desperta Desperta, 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 desperta Desperta, 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 desperta Desperta, 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 desperta